Olá! Tudo bem? Se inscreva no canal! Mais um canal fazendo um tutorial do que está no título, na tampa em meio, que é o Side Row. O rolamento lateral. Esse movimento aqui. Descendo. Mas antes de você se inscrever no canal, deixa o like aí. Gostei e tudo mais. Comenta aí embaixo algum exercício e um movimento que vocês querem muito aprender. E também compartilha esse vídeo com seus amigos. Tomem muita água. Uma curiosidade. Assista esse vídeo até o final e tudo mais. Pratique muito esse exercício. É movimento, quer dizer? Porque no futuro eu vou ensinar um portal de lado. Exatamente. Que é um rolamento de lado só que no quarto, entendeu? Então assista até o final e pratique, beleza? Então, bora pro tutorial. Primeiro passo é você assistir a playlist ou o vídeo do rolamento do parkour. Então vai lá no meu canal ou clica nesse link nessas fotos aqui que vai ser o rolamento do parkour e também vai ter a playlist. Vai estar aqui em cima dos meus dedos. E é isso. Vou ficar mais uns dois segundos. Clica. Clica. Você clicou? Assistiu? Então é isso. Bora. O segundo passo é você achar um lugar que você possa colocar seu ombro aqui, ó. Um lugar de nível, uma plataforma e tudo mais. Uma escada, alguma coisa. Aí você consegue rolar em cima. Você pode fazer do chão, só que é mais legal que fazer aqui. Mas vamos lá? Vocês vão tentar fazer o rolamento do parkour aqui em cima. Olha, tá bom? De novo? Por isso que eu falei. O rolamento do parkour é assim, ó. Tá vendo? De novo? Agora o terceiro passo é você fazer aqui, já direto. Você tem essa mão. Você vai fazer isso só com esse braço. Você ainda vai ter que colocar o braço assim. Pra passar em cima do seu ombro. Lembrando que você tem que passar aqui em cima, ó. Agora não vai ser mais nessa lovinha na diagonal. Vai passar aqui em cima. Ombro, costa um pouquinho aqui. E ombro, beleza? Então você vai ficar parecendo uma bolinha. Vamos lá? Se não, vocês vão fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não é pra fazer assim, ó. Pra fazer como se fosse um mortal, só que é longe. Agora o quarto passo é você não colocar esse braço. Porque isso aqui era só de base. Agora você vai pular. Eu prefiro que vocês coloquem uma jaqueta aí, que pode machucar um pouquinho no início. Vocês vão se jogar aqui e bater aqui, ó. Na parte das costas e rolar. Vamos lá? Não precisa pular muito alto. Pula só um pouquinho acima. Pra você poder rolar. Tem que colocar essa mão. Vou fazer de novo. Agora o quinto passo é pra descer. Se isso aqui for uma plataforma pequena, que é da largura dos seus ombros aqui, ó. Então dá pra você subir e ao mesmo tempo descer. Então eu vou estar aqui em cima, ó. Vocês vão fazer tipo um rolamento no parkour. Só que vocês vão fazer a mesma coisa. Naquele passo. Então metem bem a largura dos seus ombros. Calcula e joga. Quando você quase terminar o movimento e você tiver aqui no ar, você vai tipo dar um chute no ar e cair de pé. Vou mostrar. Olhem bem aí. Foi. Tá vendo? Foi. Agora o último passo, que é a junção dos dois. Como eu não tenho lugar pequeno, eu vou fazer um lado e depois eu vou inverter. Mas é pra fazer tudo do mesmo lado. Fechou? Vamos lá. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa o like. Comenta aí embaixo. Se inscreva. Se inscreva aí. Eu vou ensinar muita coisa legal. Esse rolamento vai ter mais rolamentos com um rolamento pra trás também. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.